Fala galera aqui quem fala é o leguito e hoje bora de react aqui ó hoje eu tô com izuna gaming você conhece quero saber então você vai se inscrever no canal dele vai deixar o like e logo depois é que a gente vai começar beleza só rende que é um tão preste muita atenção embora ver do que ele é capaz um Girocópio Quase não usou e para entender a rude dele aqui ó entender a rude dele aqui ele atira aqui movimenta abre-mira inclina e ação de mecânica tudo aqui ó ele tá de iPhone 14 Pro baseado nessa info a gente vai começar de novo eu quero ver uma situação aqui ó muito muito rápido tá e o movimento diagonal de gira é bem interessante né tá matando batatinha aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara caiu última bala de um pegando em braço tá derrubando demais viu a transferência é muito rápida de mira viu e aí e aí e aí e aí e ele também tem um comparsa né um ajudante um compadre eu gosto e aí e aí e aí ele falou desse jeito agora E aí e aí e aí e aí Se eu fosse o cara eu subia lá e matava o amigo Gameplay padrão, mão direita de todo mundo Muita coisa, faz muita coisa ao mesmo tempo Você tá maluco, eu fico impressionado é com isso E o cabra ainda quer jogar de 5 dedos Deixa nos comentários aí quantos dedos vocês jogam pra eu entender, viu? Fala qual que é o seu celular e quantos dedos vocês jogam Eu tenho um iPadOS 4 pra jogar e jogo com 4 dedos A mãozinha direita faz muita coisa desse jeitinho aí, ó E olha que ele quase não tá usando o dedo pra arrastar na tela, viu? Se a mãozinha direita aqui era pra ficar assim, ó Ele não usa M4, né? Nossa, mano, que cagada, velho Mas eu crente Que cagada, mano Pegou ele na passada, mano Muita gente no meio do povo já DBSzinha de cria Doutezinha automêtico Tá com pressa, bebê? Tá com pressa? Vai aonde? Eu tenho um cara de pressa Não sei o que é twice, mano Sei que a DBS tá matando em tudo, em qualquer lugar, rapaziada Galera, se inscreve no meu canal Deixa o like E comenta aqui embaixo Quem você quer que o lag reaja, viu? É... Achei esse vídeo aqui por acaso E tô fazendo de primeira impressão Igual todo react que eu faço aqui Ele preferiu postar uma partida inteira Cortando só o serraço que não tem nada E eu acho até melhor assim, viu? Bora ver DBS só mais um Vai DBS ao segundo Terceiro aí Ah, tem um cara no carro, mano Nossa É porque a tela tá pequena Não que o celular esteja pequeno Mas eu tô acostumado a assistir a telona grande, né? Aqui pra fazer os react Só ver uma coisa aqui Deixa eu só ver uma parada aqui Olha lá, ó Abriu a mira bem embaixo Bem tranquilo Eu tô achando essa movimentação lateral dele É tipo assim Ruim? Jamais Longe de mim Mas eu tô achando Dependendo do movimento Um pouco lenta Se o cara tá com aquela HE cozinhando Era baubau Cara, tchau e benção Só brincando com o último É isso, rapaziada Jogou muito Dá pra ver que os inimigos é meio batatinha Dá pra ver que tipo assim Os malucos talvez sejam fracos Essa é a verdade Mas eu tenho aqui com vocês um parâmetro pra gente entender Resumidamente Ele é um jogador Até que rápido Joga mais na inteligência do que na movimentação Não tem tanta dependência de skill E o fato de um jogador desse Tá filmando as mãos pra mim Eu considero ser um bom material de estudo, tá? Então tipo assim Caso você se interesse Caso você anime Realmente assistir pra estudar Eu recomendo demais Aqui o nosso amiguinho, beleza? Até queria saber também Se o lag gravar uma handcam Grandona assim A tela toda Ou fazer uma live assim Você gostaria de assistir? Tem algo que você quer observar? Quando você assiste handcam assim Você costuma olhar o quê? Fala tu Bora entender aqui DBS me põe medo Mano Que transiçãozinha Da pilastra aí Interessante Se eu reagir ao Salazar E eu vi ele dando o prepare Do lado de cá Da pilastra Deu pra entender tudo agora Através da movimentação aqui dele Que isso, família Que isso Solim Muito melhor de assistir Não gosto de quem grava duo Mas assim É compreensível, né? As partidas muito difíceis Dependendo do servidor Vagabundo passa mal mesmo Ele não usa Ele não usa M4 Pelo jeito ele nunca sobe rio, hein? Pra fazer isso Dá pra fazer isso? Dá Mas tem que ter um controle De, tipo assim, ó De posicionamento gigantesco 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 Sabe? Porque, tipo assim, ó Se o inimigo Ele te ver de longe E não deixar o C aproximar Ou ele não aproximar De qualquer jeito Aí já fica complicado Tá vendo? Tá vendo que um tira Deu de 175 metros De berril Já se torna difícil A gente já vira um pouquinho E tal Se o cara tiver de M4 Habilidade equivalente Ele teria derrubado Deu? Então assim É bom É interessante Mas tem que ter um domínio gigantesco Senão eu não aconselho Viu? Rapazinha É isso, família Esse é o nosso Izuna Game Se inscreve no canal dele Bora acompanhar Essa galera Que tá postando aí Pra acrescentar Pra nós, viu? E o lag vai ficando por aqui Valeu Falou E Outra coisa que eu quero falar com vocês Treinamento intensivo De Covid Mobile São 30 temas Ainda tá De promoção Então Você vai aprender Noção de jogo Movimentação Rude Analógico Controle Como configurar todo o jogo E também saber as funções Temas psicológicos E tudo mais R$ 50 por enquanto Até a gravação desse vídeo Você vai lá Vai conferir E Depois a gente vai ver Fechou? Qualquer dúvida Que você tiver Chama lá no Insta Pega o treinamento Que vale a pena demais E é isso mesmo, rapaziada Valeu Pra quem ficou até o final Tamo junto Não esquece de deixar aí Nos comentários Quem você quer que o lag reaja E valeu E é nóis E fui E é nóis 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 E é nóis